E é com imenso prazer que tenho aqui ao meu lado um querido amigo Fleming. Da Fleming Eventos, que é responsável por toda a parte gastronômica dessa noite. Das entradas ao prato principal, a sobremesa e aquele sempre bom cafezinho da saída, né? E que vai falar pra gente que noite é agradável, né Fleming? E essa massa tão gostosa, tão saborosa, que vocês trazem hoje pra noite italiana aqui da casa do professor. Bem, essa iguaria desse molho, uma parte é o Bombarda que fez, né? A gente também tem outros afazeres aqui com a parte do buffet, mas o molho é do Bombarda hoje. E eu tô intermediando com a Creuza, né? Porque a Creuza que é responsável pelo buffet. Eu sou o responsável mais pela área de montagem, né? E queria agradecer aí o pessoal da filmagem, o pessoal que está dando um apoio pra gente aqui. E pra que vocês conheçam um pouco do nosso buffet. Ele não trabalha só com a parte de massas, trabalha com a parte de churrasco, com a parte de coquetéis, né? Formaturas, casamentos, né? É um segmento que não tem parada, né? E a gente tá aí pra servir bem todos, né? E essa festa é a terceira festa italiana que a gente está trabalhando aqui, né? Vamos ver se a gente continua, né? Você há de continuar sempre. Aliás, eu posso endossar a vocês, recomendar a vocês, pra que um grande evento seja grande e de verdade, pode contratar a Framing Eventos. Como ele falou, do churrasco, da boa massa, e aliás, uma boa massa é um conjunto de vários fatores dentro de um mesmo contexto, que vai da preparação da massa ao molho, que dá o toque fundamental a essa massa bem feita. E a parte musical que o meu amigo desenvolve é algo fantástico, que você que já conhece sabe do que falo, e quem não conhece, só vendo pra crer. Framing Eventos, presente na noite italiana, aqui da casa do professor. Bom te ver, bom te encontrar. Parabéns pela qualidade da massa, sempre tudo uma delícia. Da entrada ao prato principal, da sobremesa ao delicioso cafezinho, servido aqui na saída de todos, tudo muito primoroso. Aliás, o serviço que você presta é algo, gente, que a tua mesa não para um minuto de ser visitada, de ser abastecida, de ser muito bem servida. Um pessoal de uma simpatia única. Pra mim, quando vou a um evento, encontro Framing Eventos, sei que a noite será um gosto especial. Parabéns, viu, Framing? E aproveitar o gancho, né? É dia 12 de junho, a gente vai estar aqui de volta. E a gente, a parte musical, a gente vai desenvolver aqui, pra o pessoal dançar, os casais de namorado, né? Isso é pra todos, né? Vamos ver se a gente vai conseguir animar bem, né? A gente tem um grupo musical também, não é só pra casamento, é pra festa, pra eventos, né? E nós vamos estar fazendo a noite dos namorados aqui. E desde já queria agradecer também a Orlando, a equipe dele aí, que faz um belo trabalho, né? Dentro da cidade, com essa TV, né? E está de parabéns, né? E eu agradeço a todos e essa oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado, o prazer é nosso e com certeza, no dia dos namorados, a exemplo de todos os eventos que aqui acontecerem na casa do professor, nós estaremos levando a você amiga, você amigo, um pouco de todos os que aqui comparecem. E na próxima, não falte, contamos com você, esperamos por você. Venha vivenciar momentos muito agradáveis, ao lado de mestres, de pessoas distintas, de ilustres personagens da nossa sociedade, que aqui comparecem em busca de diversão, de agraciamento, de confraternização e, acima de tudo, qualidade de vida. Fleming Eventos, presente na noite italianíssima da casa do professor.